Vamos ouvir aqui então o Alvandro. Alvandro, como é que você recebeu a informação de que seria titular nessa partida e ao entrar no jogo marcar um dos gols da vitória? Ah não, foi uma semana muito trabalhada e eu sempre estou dando o meu máximo, trabalhando forte para que isso ocorra e quando eu recebi a notícia eu pude me concentrar mais, treinar mais para entrar no jogo e fazer o meu melhor. Na hora que a bola sobrou para você de cara a cara com o goleiro adversário, como é que foi para a rede comemorar com a torcida? Ah, foi uma alegria quando passou ali, quando os dois trombaram, as boas sobraram para mim, eu já queria estar uma jogada, já saí do cara a cara com o goleiro e tive a felicidade de fazer o gol e foi uma alegria muito enorme para mim e ter ajudado o nosso time. Como é que está o ambiente no vestiário? Claro, uma comemoração após essa vitória importante, mas ainda existe o segundo jogo. Sim, no vestiário que a gente ganhou, a gente está bem alegre, mas está bem focado também que tem o seu belo jogo, a gente também não pode deixar de comemorar, acho que a gente está comemorando na medida do possível para o próximo jogo. O Paulo Autorio falou que conta com todo o elenco, hoje não tinha jogadores que vinham jogando, deu oportunidade a você, ao Hernando, ao próprio David, o quanto é importante estar a condição de quando a oportunidade aparecer, poder entrar e mostrar no futebol? Ah, eu acho que o importante é sempre estar treinando bem, todo o grupo está treinando bem, um combatendo posição com o outro, isso que é o mais importante, porque chegar no jogo, cada um vai dar ação melhor e vai dar um pro do time. Evandro, é uma pergunta que todo mundo acho que vai fazer para o Atlético durante essa semana, como não deixar, se tomar pela vantagem que criou, óbvio que é muito melhor do que sair com a desvantagem como do outro lado, mas como é que tem que ser a cabeça do time realmente durante essa semana até chegar no Atlético Decisivo? Ah, eu acho que vai ser o mesmo pensamento que a gente estava na semana de treinamento, a gente vai manter o nosso foco, vai trabalhar forte, a gente também está com a vantagem de três gols, mas a gente também vai entrar equilibrado, vai entrar na que o professor tem para falar para a gente, para a gente sair com um resultado positivo. Vandru, o Atlético veio de uma derrota na outra atletiva de 2x0 e agora ganha de 3x0, dois resultados bem diferentes, o que você fala sobre a mudança de atitude do time? Ah não, acho que a atitude do nosso time também está sempre forte, a gente sempre procura fazer o máximo, mas acho que a diferença que teve foi que a gente aproveitou mais as bolas que teve para fazer o gol, isso que foi importante depois quando o jogo terminou, foi esse 3 gols que a gente fez, podia ter feito um pouco mais também, mas o mais importante é isso, que a gente chegou lá e matou o jogo. E aí